Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 37.625 dividido por 4, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa já deixe o seu like. Para ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui é muito fácil, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 37.625 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 4 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 4 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o número 4. Então vamos recordar a tabuada de multiplicar do 4. 0 vezes 4 é 0, porque é nenhuma vez 4. 1 vezes 4 é igual a 4. Agora, 2 vezes 4 é igual a 8. 3 vezes 4 é 4 a mais, então dá igual a 12. 4 vezes 4 é 16. Se você adicionar mais 4, você vai encontrar 20, que é o resultado de 5 vezes 4. 6 vezes 4 é 24. É 4 a mais em relação a 20. Agora, 7 vezes 4 é 28. Seguindo em frente, 8 vezes 4 é igual a 32. E finalmente, 9 vezes 4 é igual a 36. A gente pode parar por aqui. Vamos lá! A gente começa olhando para este 3, o primeiro algarismo do dividendo. Já que 3 é menor do que 4, ainda não começamos. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 37. Ele é maior do que 4, então já dá para começar. A gente começa fazendo uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá um produto pertinho de 37 sem passar? Professor, o senhor pode repetir a perguntinha? Posso? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 37 sem passar? Você olha para a tabuada e percebe que o tal número procurado é o 9. 9 vezes 4 é igual a 36. Eu escrevo 9 bem aqui. 9 vezes 4 é igual a 36. Eu escrevo 36 abaixo do 37 e realizo uma subtração, uma continha de menos. Professor, essa é fácil. 37 menos 36 é igual a 1. Até porque 36 mais 1 dá 37. Exatamente. Após uma continha de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Esse 6 aqui, forma-se qual número? 16. Aí eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 16 sem passar? Professor, pode dar igual a 16? Pode, só não pode passar. Então o número é o 4, professor. Ótimo. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 4 é igual a 16. Eu escrevo bem aqui e realizo outra continha de menos. Essa é fácil, hein, professor? 16 menos 16 é igual a 0. Exatamente. Depois de uma continha de menos, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida, que é este 2 aqui. Forma-se 0, 2, professor. Só que o 0 à esquerda nós podemos ignorar. Vamos pensar apenas no 2. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 2 sem passar? Professor, uma vez 4 dá 4 que passa. Então a gente vai ficar com 0, né? Exatamente. Escreva 0 no quociente. 0 vezes 4 é 0. Escrevo aqui sem preguiça. E realizo uma subtração. 2 tira nada. Ainda fica 2, né, professor? Isso. Professor, e depois de uma subtração? Aí a gente baixa o algarismo que vem em seguida, professor. É aquele 5 ali. Forma-se qual número, então? Professor, forma-se 25. Vamos lá. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 25 sem passar? Professor, olhando para a tabuada, o resultado que chega mais pertinho de 25 sem passar é esse. Então o número procurado é o 6. Ótimo. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 4 é 24. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Mais uma subtração fácil, professor. 25 tira 24, sobra só 1. Exatamente. Professor, não temos mais algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Significa que na divisão de 37.625 por 4, o quociente inteiro é 9.406 e há um resto de uma unidade. Ok? Se você multiplicar 4 vezes 9.406, pegar o produto e adicionar a ele 1, o resultado deve ser 37.625. Por exemplo, se você tiver 37.625 livros para dividir igualmente entre 4 escolas, cada escola receberá 9.406 livros e haverá uma sobra de 1 livro, porque 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 4 escolas. Professor, eu acho que entendi. Isso significa que 37.625 não é divisível por 4, já que o resto foi 1. Exatamente. Só é divisível quando o resto é 0. Professor, e se eu quiser continuar essa divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente e segue baixando 0 agora. Não tem mais algarismo visível para baixar. Baixa o 0. Professor, baixando 0, forma-se o número 10. Aí eu faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 10 sem passar? Professor, já estou vendo aqui na tabuada que é o 2. 2 vezes 4 é igual a 8. Então escrevo 2 no quociente. 2 vezes 4 é igual a 8. Eu escrevo bem aqui e faço uma continha de menos mais uma conta fácil, professor. Porque 10 tira 8, sobra 2. Exatamente. Depois de uma conta de menos, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar. Como a gente já colocou a vírgula, a gente vai baixar quem? O 0, né, professor? E isso forma-se o número 20. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, pode dar igual a 20, só não pode passar. Então o número é o 5, professor. Escrevo 5 no quociente. Bem aqui. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo 20 abaixo desse aqui. E realizo uma subtração. 20 menos 20 é igual a 0. Acabou. Não sobrou mais nada e não tem mais algarismo visível para baixar. Então é isso aí. O quociente exato da divisão de 37.625 por 4 é um número decimal. É 9.406,25. Vamos anotar. Dividindo 37.625 em 4 partes iguais, cada parte tem exatamente o valor de 9.406,25. Por exemplo, se você tiver a quantia de 37.625 reais e quiser dividir em 4 partes iguais, cada parte terá o valor de 9.406,25 reais. Professor, eu acho que entendi. Ah, se você entendeu, deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. O preço de saber é treinar constantemente. Se você é fera em divisão, mostre que você sabe dividir e divida 3.615 por 4. Deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!